Mano, tá rolando aniversário do Alva, rolando aniversário do Alva, aí eu mano, vejo o brinquedo, o LS e o Bob conversando, o maior papo sério, o maior cara sério, tá ligado no papo, mano? Aí eu cheguei perto assim, bebão pra ouvir, aí eu, mano, boa saudade de vocês, mano, vocês terem fechado a aldeia, mano, não sei o que, né, né, aí eu, mano, tá bom, vamos lá curtir o aniversário, os caras, mano. Eu tava curtindo, você que achou que não tava curtindo, eu tava curtindo, eu tava curtindo, os caras ficam 4 horas lá, mano, o cara... Mano, eu tava tirando uma resenha, você incomodado com a gente, tava com ciúmes, porque eu tava com seus amigos, só porque eu tava com seus amigos das antigas, tava com ciúmes. Ah, é foda. Mal vejo os caras, quando eu levo os caras pra curtir o Bob e ficar lá alugando os mano, tio. Lógico que não, mas o brinquedo rir, mano, essa semana foi engraçado novamente, né, velho? Mano, o brinquedo, ele sempre faz entretenimento, mano, nós tava conversando, ele leva o entretenimento e perde, mano. Tadinho, tá ligado? Tadinho, mano, o cara faz todo mundo rir, mano, tá ligado? Ele faz todo mundo rir. Ele ganharia de qualquer um ali, mano, mas o foda é o guri, mano, o guri é foda, mano. O guri é chatão pra ganhar dele, mano, chatão, mano. Mano, tente gastar o guri e se foda, mano, não dá, mano, o Mikezinho também já tentou batalhar com o guri, tipo assim... O guri sabe gastar, mas ele gasta de uma forma inteligente. Mano, ele volta pro assunto dele de algum jeito num round, ele fica batendo, batendo, até você sair da gastação. Ele te desmoraliza, mano, ele faz você parecer que você é um palhação, mano. O guri é foda nesse bagulho, assim, de jogo, de imagem, assim, ele consegue ganhar facinho, mano. Mano, tipo, a real é que tanto ele quanto o Big Mike é um bagulho muito de debate, de estar certo no debate. Às vezes nós rima, mas nós, tipo, não se preocupa com os furos que nós tá dando nas frases, tá ligado? E esses caras aproveitam todos os furos, mano. Tipo, mano, se você... Ixi, ixi. Ih, parceiro, qual foi? Ah, vai se foder, mano. Ah, vai se foder. Você é assim, Mikezinho, aguenta. Pô, tipo assim, você começa atacando bem no comecinho, aí você fala, eu sou o Capitão América e eu tenho o meu escudo. Aí, tipo, se no finalzinho do bagulho, lá no finalzinho do terceiro, você fala, ah, mas é porque eu tô igual o Homem de Ferro, ele vai lembrar que você falou do Capitão América. É o Big Mike é especialista nisso. E aí, você falou que era isso e era aquilo, tá vendo como você tá se contradizendo? Fodeu. Os caras lembram de tudo, mano. Os caras, mano, era pra ser advogado esse espécie aí, mano. Ia ser monstro mesmo como advogado, hein? Os caras iam ser bons como advogado, mano. O Big Mike é foda, porque ele tem um senso de humor muito foda, mano. Até fora da batalha, ele é muito engraçado, tá ligado? Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.